O Brasil vai sediar a Copa do Mundo daqui a dois anos. Entre as principais providências para assegurar o sucesso do evento estão as construções e reformas nos estádios, além de obras para modernizar o sistema de transporte das 12 cidades-sede. Mas o andamento dos trabalhos não corre como previsto. E em Brasília a realidade não é diferente. O VLT, Veículo Leve Sobre Trilhos, ainda está só no projeto. O metrô de superfície iria complementar as iniciativas para garantir mobilidade durante a competição, mas não deve ficar pronto para a Copa de 2014. O Brasil é o país do futebol. Isso todo mundo sabe. E esse título pode ser confirmado com a chegada da Copa do Mundo em 2014. Vai ser a segunda vez que o país cedia os jogos. A primeira foi na Copa de 1950. Na ocasião, a seleção brasileira perdeu a final para o Uruguai. E agora, há pouco mais de dois anos para a competição, muitos torcedores estão confiantes no andamento dos preparativos. Vai estar pronto para a Copa, sim. Só depende do governo nosso botar a mão em prática. Para tudo sair a tempo, o governo federal elaborou junto a estados e municípios a matriz de responsabilidade para a Copa. Um documento que prevê o que vai ser feito em cada cidade-sede, como obras nos estádios, vias de acesso e ampliação de aeroportos. O projeto envolve a aplicação de 27 bilhões de reais. Para fiscalizar essas ações e a aplicação correta desses recursos, o MPF criou em 2009 um grupo de trabalho formado por 12 procuradores da República, um de cada estado que vai sediar os jogos. A missão é acompanhar de perto a execução dessas obras, principalmente as de construção e reforma de estádios, portos e aeroportos. Mas os primeiros resultados não são animadores. O coordenador do GT da Copa ressalta que, por falta de planejamento, mais da metade das obras não saiu do papel. É a falta de planejamento do gestor público, é a falta de comprometimento no cumprimento da lei de licitações, que exige um projeto básico adequado, detalhado e suficiente para caracterizar a obra. Essas são as principais falhas que foram cometidas e as principais falhas que impedem que muitas dessas obras prossigam. O representante do Distrito Federal no grupo de trabalho afirma que a equipe conta com o apoio do Tribunal de Contas e da Controladoria Geral da União. A parte da mobilidade urbana nos preocupa muito hoje, porque há tempos nós vimos acompanhando essas obras, porém, três quartos das obras não saíram do papel. São mais de 50 obras que eram previstas e simplesmente não houve, os governos estaduais, municipais do Distrito Federal não deram andamento a esses projetos que foram apresentados há dois anos atrás. O que preocupa o procurador pode ser notado aqui no Distrito Federal. O governo local trabalha na construção de um novo estádio. Na última inspeção da Comissão da Copa, foi verificado que a execução da obra ainda está em 58%. Outra construção prevista é a do VLT, Veículo Leve Sobre Trilhos, que por irregularidades no primeiro projeto, teve a licitação cancelada pela Justiça no ano passado, o que atrasou o término do projeto previsto para este ano. O VLT faz parte do chamado Segmento de Mobilidade para a Copa e deve custar R$ 277 milhões. Estamos prontos hoje para republicar uma licitação nova do trecho 1 da linha 1 que vai do aeroporto até a estação de integração sul. E também uma licitação para trabalhar os projetos básicos executivos de toda W3 Sul e W3 Norte. Para auxiliar estados e municípios a controlarem a verba a ser usada nas construções e reformas para a Copa do Mundo, o governo federal editou uma medida provisória, criando um regime diferenciado de contratações públicas para as obras do evento. Com a medida, gestores passam a contar com benefícios fiscais, como contratar empresas sem licitações, ter crédito facilitado junto à Caixa Econômica Federal e poder ultrapassar o limite de gastos previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal. O MPF mandou recomendação ao metrô do DF, alertando o governo distrital sobre a proibição de usar as facilidades do regime especial porque não há tempo hábil para o VLT ficar pronto para a Copa de 2014. Não há sentido em você flexibilizar requisitos e dificultar até mesmo o controle sob o fundamento de que precisa ficar pronto a tempo na Copa do Mundo se a gente já sabe que aquilo ali é impossível ficar pronto a tempo. Para este trabalho de fiscalização, o MPF ganhou outro parceiro que também assina a recomendação. A Promotoria de Defesa da Área Urbanística, do Ministério Público, do DF e Territórios, deixa claro que para o metrô de superfície ser implantado, o governo do DF precisa, entre outras providências, conseguir licenças ambientais. O promotor ressalta que o primeiro trecho a ser construído deve passar pela região do Zoológico de Brasília e por áreas tombadas pelo IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O VLT tem o objetivo de permitir a movimentação de pessoas e essa movimentação, para ocorrer, vai exigir que a obra seja planejada desde o início e seja executada de uma forma passível de consecução do objetivo, que ela, no final, saia e saia de uma forma que garanta transporte de qualidade na capital do país. Em Santa Catarina, a moradia de pessoas em área de risco preocupa o Ministério Público Federal. O período de chuvas ainda não chegou, mas a ideia é transferir as famílias para evitar novas tragédias. Não é de hoje que as chuvas que castigam a capital catarinense preocupam. O maciço do Morro da Cruz concentra uma população de mais de 25 mil habitantes, a maioria em área de risco. A Prefeitura Municipal de Florianópolis faz um trabalho de recuperação das encostas para evitar que situações como esta terminem em tragédia. Dona Ilda sabe o que é isso. A casa dela foi atingida por um muro durante os temporais de 2003. Sou pobre, eu ganho pouco, não é muito, trabalho de seis horas é pouco, mas dá para comer, comprar as coisinhas para casa. E para eu construir, botar minha casa em pé, eu não consigo, não tenho para fazer isso aí. A Defesa Civil removeu a família e a incluiu no programa Aluguel Social, que transfere recursos em caráter de urgência por cinco meses a famílias que ficam sem ter onde morar. Quando terminou o benefício, Dona Ilda voltou com os dois filhos para o que restou da casa dela no Morro da Cruz, um cômodo de alvenaria sem reboco e sem piso. Estava achando tudo por dentro da minha casa, uma parede. No atrás do banheiro estava cedendo para dentro. A Prefeitura de Florianópolis autorizou a construção de muros de contenção como este para diminuir a instabilidade de terrenos aqui da encosta Boa Vista, no bairro Saco dos Limões. Porém, o serviço foi mal executado pela construtora e, segundo a própria Prefeitura, acabou abandonando a obra antes mesmo dela ser totalmente concluída, deixando assim parte da comunidade com sérios problemas durante os longos períodos de chuvas. Para buscar uma solução definitiva para o problema, o Ministério Público Federal em Santa Catarina ajuizou a ação civil pública em que pede a recuperação da área de preservação permanente degradada, indenização dos danos ambientais e a retirada, em caráter urgente, das famílias em situação de risco. Após a decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cancelando a decisão anterior que extinguiu o processo, nós pedimos a redesignação de uma audiência para tratar em juízo de todas essas questões envolvendo esta comunidade. O secretário de Habitação afirma que a Prefeitura irá contratar uma nova empresa para terminar os muros de arrimo. Tem todo o processo, a Caixa tem que aprovar, tem que fazer a licitação. Então, lá para agosto, setembro deste ano, nós esperamos estar dando horas de serviço para que a empresa comece a executar o trabalho. A Prefeitura está realizando a medição da área e a remoção daquelas famílias dessa área de risco, dotando aquela localidade de melhorias públicas, como ruas, como um endereço. Afinal de contas, eles vão ter um endereço para receber correspondência, vão ter uma rua para acessar, vão ter linhas de ônibus, parques. De modo que nós entendemos que cumprimos aí a nossa missão de auxiliar estas pessoas carentes a ter mais dignidade na sua moradia. A seguir, a MPF em Londrina denuncia fraudes no programa Farmácia Popular do governo federal. Você acha que pintar as unhas pode trazer algum risco à saúde? Saiba por que você deve ficar atento à fórmula dos esmaltes. Daqui a pouco. A Música A Música